Olá, eu sou a pastora Mari Foquezato, estamos juntos em um projeto de leitura da Bíblia e eu convido você para nos acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho e escolha a opção todas para que sempre que eu poste um vídeo novo você receba. Deixe o seu joinha, porque isso é muito importante para o crescimento do canal e se você quiser deixar um comentário e compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito. Vamos iniciar a leitura de hoje? João capítulo 19 Jesus é condenado à morte Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse Não vejo nenhum motivo para condenar esse homem, mas de acordo com o costume de vocês Eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Todos começaram a gritar Não, ele não Nós queremos que solte Barrabás Acontece que esse Barrabás era um criminoso Pilatos mandou chicotear Jesus E depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na cabeça dele E o vestiram com uma capa vermelha Chegavam perto dele e diziam Viva o rei dos judeus E davam bofetadas nele Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão Escutem, vou trazer o homem aqui para que vocês saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos Quando os chefes do sacerdote e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar Crucifica, crucifica Vocês que o levem e o crucificem Eu não encontro nenhum motivo para condenar este homem, repetiu Pilatos A multidão respondeu Nós temos uma lei e ela diz que este homem deve morrer Porque afirma que é o filho de Deus Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus De onde você é? Mas Jesus não respondeu nada Então Pilatos disse Você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo Jesus respondeu O Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus Por isso aquele que me entregou o Senhor é culpado de um pecado maior Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus Mas a multidão gritou Se o Senhor soltar este homem, não é amigo do imperador Pois quem diz que é rei é inimigo do imperador Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal Um lugar chamado Calçada de Pedra Em hebraico o nome desse lugar é Gabatá Era quase meio dia da véspera da Páscoa E Pilatos disse a multidão Aqui está o rei de vocês Mas eles gritaram Mata, mata, crucifica Então Pilatos perguntou Querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam O nosso único rei é o imperador Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado E eles o levaram A crucificação de Jesus Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário Em hebraico o nome desse lugar é Gógota Ali os soldados pregaram Jesus na cruz E crucificaram também outros dois homens Um de cada lado dele Pilatos mandou escrever um letreiro E colocá-lo na parte de cima da cruz Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego Jesus de Nazaré, rei dos judeus Muitas pessoas leram o letreiro Porque o lugar em que Jesus foi crucificado Ficava perto da cidade Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos Não escreva rei dos judeus Escreva este homem disse Eu sou o rei dos judeus O que escrevi, escrevi Respondeu Pilatos Depois que os soldados crucificaram Jesus Pegaram as roupas dele e dividiram em quatro partes Uma para cada um Mas a túnica era sem costura Toda tecida numa só peça de alto a baixo Por isso os soldados disseram uns aos outros Não vamos rasgar a túnica Vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela Isso aconteceu para que se cumprisse O que as escrituras sagradas dizem Repartiram entre si as minhas roupas E fizeram sorteio da minha túnica E foi isso o que os soldados fizeram Perto da cruz de Jesus Estavam a sua mãe e a irmã dela E Maria, a esposa de Clopas E também Maria Madalena Quando Jesus viu a sua mãe E perto dela o discípulo que ele amava Disse a ela Este é o seu filho Em seguida disse a ele Esta é a sua mãe E esse discípulo levou a mãe de Jesus Para morar dali em diante na casa dele A morte de Jesus Agora Jesus sabia que tudo estava completado Então, para que se cumprisse o que dizem As escrituras sagradas Ele disse Estou com sede Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum Molharam no vinho uma esponja Puseram a esponja num bastão de isopo E a encostaram na boca de Jesus Quando ele tomou o vinho Disse Tudo está completado Então, baixou a cabeça e morreu Um soldado fura o lado de Jesus Então os líderes judeus Pediram a Pilatos Que mandassem quebrar as pernas Dos que tinham sido crucificados E mandasse tirá-los das cruzes Pediram isso porque era sexta-feira E não queriam que no sábado Os corpos ainda estivessem nas cruzes E aquele sábado era especialmente santo Os soldados foram e quebraram as pernas Do primeiro homem Que tinha sido crucificado com Jesus E depois quebraram as pernas do outro Mas quando chegaram perto de Jesus Viram que ele estava morto E não quebraram as suas pernas Porém um dos soldados furou o lado de Jesus Com uma lança No mesmo instante Saiu sangue e água Quem viu isso Contou o que aconteceu Para que vocês também creiam O que ele disse é verdade E ele sabe que fala a verdade Isso aconteceu Para que se cumprisse O que as escrituras sagradas dizem Nenhum dos seus ossos será quebrado E em outro lugar As escrituras sagradas dizem Eles olharão para aquele A quem atravessaram com a lança O sepultamento de Jesus Depois disso José da cidade de Arimateia Pediu licença a Pilatos Para levar o corpo de Jesus José era seguidor de Jesus Mas em segredo Porque tinha medo dos líderes judeus Pilatos deu licença E José foi E retirou o corpo de Jesus Nicodemos Aquele que tinha ido Falar com Jesus A noite Foi com José Levando uns 35 quilos De uma mistura De aloés e mirra Os dois homens Pegaram o corpo de Jesus E o enrolaram em lençóis Nos quais haviam Espalhado esta mistura Era assim Que os judeus Preparavam os corpos Dos mortos Para serem sepultados No lugar onde Jesus Tinha sido crucificado Havia um jardim Com um túmulo novo Onde ninguém ainda Tinha sido colocado Puseram ali o corpo de Jesus Porque o túmulo Ficava perto E também Porque o sábado Dos judeus Ia começar logo João capítulo 20 O túmulo vazio Domingo bem cedo Quando ainda estava escuro Maria Madalena Foi até o túmulo E viu que a pedra Que tapava a entrada Tinha sido tirada Então foi correndo Até o lugar Onde estava Simão Pedro E outro discípulo Aquele que Jesus amava E disse Tiraram o Senhor Jesus Do túmulo E não sabemos Onde puseram Então Pedro E os outros discípulos Foram até o túmulo Os dois saíram Correndo juntos Mas o outro Correu mais depressa Do que Pedro E chegou primeiro Ele se abaixou Para olhar lá dentro E viu os lençóis de linho Porém Não entrou no túmulo Mas Pedro Que chegou logo Depois entrou Ele também viu Os lençóis colocados ali E a faixa Que tinham posto Em volta da cabeça De Jesus A faixa Não estava junto Com os lençóis Mas estava enrolada Ali ao lado O outro discípulo Que havia chegado primeiro Também entrou no túmulo Ele viu E creu Eles ainda não tinham Entendido as escrituras sagradas Que diziam Que era preciso Que Jesus ressuscitasse E os dois voltaram Para casa Jesus aparece A Maria Madalena Maria Madalena Tinha ficado perto Da entrada do túmulo Chorando Enquanto chorava Ela se abaixou E olhou para dentro E viu dois anjos Vestidos de branco Sentados Onde tinha sido Posto O corpo de Jesus Um estava Na cabeceira E o outro Nos pés Os anjos Perguntaram Mulher Por que você está chorando? E ela respondeu Levaram embora O meu senhor E eu não sei Onde o puseram Depois de dizer isso Ela virou Para trás E viu Jesus Ali em pé Mas não o reconheceu Então Jesus perguntou Mulher Por que você está chorando? Quem é que você Está procurando? Ela pensou Que era o jardineiro E por isso respondeu Se o senhor Tirou daqui Diga onde o colocou E eu irei buscá-lo Maria Disse Jesus Ela virou E respondeu Em hebraico Rabone Essa palavra Quer dizer mestre Jesus disse Não me segure Pois ainda não subi Para o meu pai Vá se encontrar Com os meus irmãos E diga a eles Que eu vou subir Para aquele Que é o meu pai E o pai deles Meu Deus E o Deus deles Então Maria Madalena Foi e disse Aos discípulos De Jesus Eu vi o senhor E contou O que Jesus Tinha dito Jesus aparece Aos discípulos Naquele mesmo Domingo à tarde Os discípulos De Jesus Estavam reunidos De portas trancadas Com medo Dos líderes judeus Então Jesus chegou Ficou no meio deles E disse Que a paz Esteja com vocês Em seguida Eles mostrou As suas mãos E o seu lado E eles ficaram Muito alegres Ao verem o senhor Então Jesus Disse de novo Que a paz Esteja com vocês Assim como o pai Me enviou Eu também Envio vocês Depois soprou Sobre eles E disse Recebam o Espírito Santo Se vocês Perdoarem Os pecados De alguém Esses pecados São perdoados Mas se vocês Não perdoarem Eles não são Perdoados Jesus e Tomé Aconteceu que Tomé Um dos discípulos Que era chamado De Ogêmio Não estava com eles Quando Jesus chegou Então os outros Discípulos disseram A Tomé Nós vimos o senhor Ele respondeu Se eu não vir O sinal dos pregos Nas mãos dele E não tocar ali Com meu dedo E também não puser A minha mão Do lado dele Não vou crer Uma semana depois Os discípulos De Jesus Estavam outra vez Reunidos ali Com as portas Trancadas E Tomé Estava com eles Jesus chegou Ficou no meio Deles e disse Veja as minhas mãos E ponha o seu dedo Nelas Estenda a mão E ponha no meu lado Pare de duvidar E creia Então Tomé Exclamou Meu senhor E meu Deus Você creu Porque viu Disse Jesus Felizes são Os que não viram Mas mesmo assim Creram A finalidade Do evangelho Jesus fez Diante dos discípulos Muitos outros Milagres Que não estão Escritos Neste livro Mas estes Foram escritos Para que vocês Creiam Que Jesus É o Messias O filho de Deus E para que Crendo Tenham vida Por meio Dele João Capítulo 21 Jesus aparece A sete discípulos Depois disso Jesus apareceu Outra vez Aos seus discípulos Na beira do lago Da Galiléia Foi assim Que aconteceu Estavam juntos Simão Pedro E Tomé Chamado Gêmeo Natanael Que era de Cana da Galiléia Os filhos De Zebedeu E mais Dois discípulos Simão Pedro Disse aos outros Eu vou pescar Nós também Vamos pescar Com você Disseram eles Então foram Todos E subiram No barco Mas naquela Noite Não pescaram Nada De manhã Quando começava A clarear Jesus estava Na praia Porém eles Não sabiam Que era ele Então Jesus Perguntou Moços Vocês pescaram Alguma coisa Nada Responderam eles Joguem a rede Do lado direito Do barco Que vocês acharão Peixe Disse Jesus Eles jogaram A rede E logo depois Já não conseguiam Puxá-la Para dentro Do barco Por causa Da grande Quantidade De peixes Que havia Nela O discípulo Que Jesus Amava Disse a Pedro É o Senhor Jesus Quando Simão Pedro ouviu Dizer que era O Senhor Vestiu a capa Pois havia tirado A roupa E se jogou Na água Os outros Discípulos Foram no barco Puxando as redes Com os peixes Pois estavam Somente A uns Cem metros Da praia Quando saíram Do barco Viram ali Uma pequena Fogueira Com alguns peixes Em cima Das brasas E também Havia pão Então Jesus disse Tragam alguns Desses peixes Que vocês Acabaram de pescar Simão Pedro subiu No barco E arrastou A rede Para a terra Ela estava Cheia Com 153 Peixes Grandes E mesmo assim Não se arrebentou Jesus disse Venham comer Nenhum deles Tinha coragem De perguntar Quem ele era Pois sabiam Que era o Senhor Então Jesus Veio Pegou o pão E deu a eles E fez a mesma Coisa com os peixes Foi esta Foi esta a terceira Vez que Jesus Depois de ter sido Ressuscitado Apareceu Os seus discípulos Jesus e Pedro Quando eles Acabaram de comer Jesus perguntou A Simão Pedro Simão Filho de João Você me ama Mais do que Estes outros Me amam Sim O Senhor Sabe Que eu o amo Senhor Respondeu ele Então Jesus Lhe disse Tome conta Das minhas ovelhas E perguntou Pela segunda vez Simão Filho de João Você me ama Pedro respondeu Sim O Senhor Sabe Que eu o amo Senhor E Jesus Disse outra vez Tome conta Das minhas ovelhas E perguntou Pela terceira vez Simão Filho de João Você me ama Então Pedro Ficou triste Porque Jesus Perguntou Três vezes Você me ama E respondeu O Senhor Sabe tudo E sabe Que eu o amo Senhor E Jesus Ordenou Tome conta Das minhas ovelhas Quando você era moço Você se aprontava E ia para onde queria Mas eu afirmo a você Que isso é verdade Quando for velho Você estenderá as mãos Alguém vai amarrá-las E o levará Para onde você Não vai querer ir Ao dizer isso Jesus estava dando A entender De que modo Pedro ia morrer E assim Fazer com que Deus fosse louvado Então Jesus Disse a Pedro Venha comigo Jesus E o outro discípulo Então Pedro Virou para trás E viu Que o discípulo Que Jesus amava Vinha atrás dele Este era o mesmo Que estava ao lado De Jesus Durante o jantar Da páscoa E que havia chegado Para mais perto dele Perguntou O Senhor Quem é o traidor? Quando Pedro Viu aquele discípulo Perguntou a Jesus O que diz Senhor A respeito deste aqui? E Jesus respondeu Se eu quiser que ele viva Até que eu volte O que é que você tem com isso? Venha comigo Então Se espalhou entre os discípulos De Jesus A notícia De que aquele discípulo Não ia morrer Mas Jesus não disse isso Ele apenas disse Se eu quiser Que ele viva Até que eu volte O que é que você tem com isso? Este é o discípulo Que falou destas coisas E as escreveu E nós sabemos Que o que ele disse É verdade Final Ainda Ainda há muitas outras coisas Que Jesus fez Se todas elas Fossem escritas Uma por uma Acho que nem no mundo inteiro Caberiam os livros Que seriam escritos Amém Mais uma leitura concluída 43 livros Lidos até agora Eu quero fazer um adendo Que eu senti muito A presença de Deus E fiquei muito emocionada Quando eu li ali Que Maria Viu Jesus E não reconheceu Achou que era o jardineiro Mas quando ela ouviu A voz do Senhor Ela reconheceu Ela entendeu Que era Jesus Mesmo que os olhos dela Não reconhecessem Jesus Mas a voz de Jesus Era inconfundível Que nós possamos Reconhecer a voz de Jesus Continue firme neste propósito Não desanime Porque Deus tem muitas coisas Ainda para falar o teu coração Terminamos aqui a leitura de hoje E eu agradeço a você Que ficou até o final desse vídeo Tenha um dia vitorioso Deus abençoe sua vida